Olha o chapéuzinho do homem, é Santos do Mota Puteiro Chega meu Floripa, quem tem aqui ó, só louco E aí louco, e aí louco Oi louco E aí louco, viu meu filme no cinema, eu fico louco Ano que vem tem outro filme, eu fico louco Eu fico louco 2 Olha o rock balboa do meu E aí louco E aí louco Jamais Jamais There you go Eu fico louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí